vamos começar olá meus amigos olá meus amigos vamos fazer um lembrete aqui é sobre uma cervejinha você gosta de tomar uma cervejinha mas não esqueça que a cervejinha tem que ser acompanhada e acompanhada com um salgadinho então quer dizer que esse salgadinho que você vai comprar é um salgadinho muito bom muito gostoso e aí acontece o que você já não toma uma cerveja toma quanto? toma duas duas? eita! aí fica muito satisfeito com duas cervejinhas então e agora nós vamos contar